Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanac Coleções Galera eu sou Ricardo Ribeiro E galera voltando Aquele lote Que eu consegui de quadrinhos Eu fiz uma pequena pausa Em relação a outros A outros itens Que foram passados Nesse final de semana E para a gente arrematar Esse lote Fazer um vídeo especial Para a gente começar bem a semana Para a gente começar legal a semana Fechando O lote de aquisições De quadrinhos galera Antemão eu quero trazer boas lindas Aos novos inscritos no canal Galera tá Pedir aquele Encarceramente Que aquele que não se inscreveu Vamos se inscrever No Almanac Coleções Beleza Ó Para começar Começar bem Eu comecei Consegui uma edição Dos melhores do mundo Tá Liga da Justiça Américas Melhores do mundo Edição número 29 Marcados Para morrer Eu confesso que eu relaxei Bastante Nessa coleção Aqui Já era para ter Conversado Isso aqui Há muito tempo Acho que o pessoal Pode falar Ricardo Já vê que Essa conversa fiada Mas acontece Se você visa Mais um Do que o outro Então Número 29 Tá Em breve Quero trazer mais edições Dela aqui Para te mostrar No canal É Olha Que a preciosidade Que eu consegui Galera Olha aqui Ó Arqueiro Verde São número 1 Não sei De ser especial Tá Quero ver Oliver Queen Sempre fez Os inimigos certos Eles frente a um túmulo Tá Ediçãozinha De lombada Quadrada Ó É de ser especial Encadenadinho Tá Aquilo Verde Brad Meltzer Deixa eu ver se consigo aqui Por causa do foco Né Brad Meltzer Deixa eu ver se tem aqui Ó Brad Meltzer Escritor Bestseller Dos Estados Unidos Traz para todo mundo Os quadrinhos Dos dois ingredientes Cessais Da sua obra Literária Tensão E suspense Tá É Mais Andy Parks E Phil Hester Tá Esse Encadenado De 148 páginas Tá Foi trazido Para a gente No ano Deixa eu ver Aqui Ele foi trazido Pra gente No ano Se não me engano Deixa eu ver Tem aqui Tá Um breve resumo Tá Tem aqui Ó Ó Foi trazido Pra gente Em 2004 Galera Ó Que eu vejo Número 1 Março 2004 Ó Cadernadão Do arqueiro Verde Ó Ó O túmulo dele Né Acho Não sei se alguém Quisse Façar a morte dele Muito maneiro Tremendo tesouro Vai fazer parte Da coleção Show Ahn Olha que eu achei Também Que eu consegui Melhor dizendo Né Olha Edições De Homem de Ferro E Thor Galera Da nova Marvel Tá Que traz pra gente Ó O Carniceiro dos Deuses Eu peguei A edição número 2 Tá Ó Tem edição do Né O título meio que traz Né Dos dois Dois coisas Mas essa fase aqui Dos Carniceiros dos Deuses Eu queria muito Isso aqui Tá A câmera do Ó Carniceiro dos Deuses Parte 3 Eu quero ver se eu consigo A parte 1 Né Dessa saga Tá Ela ganhou já Versões Em capa dura Aquilo todo Mas Ó Carniceiro dos Deuses Parte 2 De 5 Então Eu quero ver se eu consigo Fechar Isso aqui E eu quero Ela é mensais Tá Em mensais Ó Ver se eu consigo a 1 Ó Homem de Ferro Thor Ou Carniceiro dos Deuses Foi até tema Do novo filme do Thor Né O último filme do Thor Né Carniceiro dos Deuses Muito show Ó Dizão uma 2 A4 Homem de Ferro O Thor A última fronteira Tá Ó Jovem dos Vingadores Né Ó Muito massa Tá Tem ó Homem de Ferro Deixa eu ver a história Do Thor aqui Ó Ó A carne de cérebro de Deus Pode 5 de 5 Aqui vem a conclusão Né É A4 A5 O assassino de Deus Homem de Ferro Thor Show de bola Homem de Ferro Nessa fase A gente tava com uma arte Muito boa É Edição número 38 Ó Isso aqui já é É Homem de Ferro e Thor Emissão número 38 Isso aqui acho que é fase normal Eu acho que nem sei se é nova Marvel Isso aqui Deixa eu ver aqui Número 38 Homem de Ferro e Thor Número 40 Ó Homem de Ferro e Thor Tá O grande ditador Muito massa E número 41 A batalha contra Surtur Tá Aqui ó Se não me engano É Thor desenhado por Alan Davis Galera Muito massa Tá Show de bola Entrando na parte 9 e 52 Galera Com as condições do Lanterna Verde Tá É Por fim que eu gostava muito das histórias da Terra Verde Mas nessa parte 9 e 52 Eu foquei pouco É Ó Essa aqui é a edição de agosto de 2014 Aqui no Brasil Tá Pela Panini Número 25 9 e 52 Tá É O fim da luz 9 e 52 Número 25 Número 26 Massacre entre amigos Número 27 Sobre fogo cruzado Acho que era Felipe Tan Tá O desenhista nessa fase Deixa eu ver aqui É É Biritan Filipe Tan Não é Biritan Desenho nessa fase Número 27 Fogo cruzado Número 35 Meu amigo Meu assassino Número 35 Número 35 Número 45 Lanterna Verde Perdido no espaço Ok Ok Show de bola Tá Fechando o ciclo Né Dessa fase de aquisições E Né O lote que eu fechei agora recente Tá bom Muita história Muita história boa Muita HQ boa Tá Aquele velho incentivo Pra gente fechar a coleção Tá E pra gente começar Bem a semana Quero pedir que ative Seu sininho Notificações Galera Não perca nenhum vídeo Do Omanac Coleções Acompanhe O Omanac Coleções Facebook Instagram E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando por aqui Um imenso abraço a todos E até mais